Está sendo apresentada a conclusão dessas investigações. Olores, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. 11 pessoas foram indiciadas, entre elas servidores públicos. Foram indiciadas por corrupção passiva e também a associação criminosa. Um servidor da CODEGO e a esposa deles são suspeitos de liderarem essa quadrilha. E o esquema funcionava da seguinte forma. Eles cobravam propina de empresários que tinham interesse em instalar seus negócios em distritos agroindustriais aqui em Goiás. A delegada que esteve à frente dessas investigações, a Débora Melo, está aqui com a gente. Vai explicar um pouco mais. Muito obrigada pela sua participação, delegada, aqui com a gente no Balanço Geral. Conta para a gente como é que esse esquema funcionava. Bom dia para a senhora. Bom dia, Loares. Bom dia a todos. É uma investigação que começou a partir da denúncia de um empresário que foi vítima dessas cobranças. É uma investigação que começou lá no ano de 2019. Os fatos apurados se referem aos anos de 2016 a 2018. Um grupo de servidores públicos, na época, hoje já estão todos desligados, eles se valiam de posições estratégicas que eles ocupavam lá dentro da CODEGO. E sempre que algum empresário chegava querendo instalar sua empresa em algum distrito industrial, muito embora os empresários preenchessem os requisitos necessários para isso, esses servidores faziam cobranças em benefício próprio. No sentido de que, para o seu processo andar, você tem que pagar essa taxa aqui. Mas, na verdade, era uma taxa que era paga na conta da pessoa física, do servidor público, o que é algo absolutamente irregular. Então, após a deflagração da fase ostensiva, dois meses atrás, nós concluímos a investigação agora, no total de 11 pessoas indiciadas, todas elas por associação criminosa e parte delas por corrupção passiva. Os líderes, o casal que a gente identificou que era servidor na época dos fatos, chegam a ser indiciados por 11 atos de corrupção passiva, que dá uma pena de mais de 130 anos de reclusão, se fosse cumprida. E remetemos o inquérito para o Poder Judiciário com pedido de sequestro de bens, porque essas pessoas lucraram, nós apuramos uma média de 1 milhão e meio de reais. Então, o objetivo do sequestro é que seja decretada a perda desses valores com a regressão dessa quantia de 1 milhão e meio de reais para os cofres públicos. Agora, delegada, 12 empresários, pelo menos, foram lesados nessa situação. E eu queria que a senhora explicasse para o pessoal de casa que a CODEG, ela cobra uma taxa mínima, uma taxa simbólica, né? Para que esses empresários possam conseguir firmar esse contrato. E esses criminosos atuavam justamente nisso. Eles pediam mais dinheiro para o processo desses empresários andarem, né? Isso. A CODEG é uma sociedade de economia mista responsável por fomentar o desenvolvimento industrial do Estado, produzir renda, gerar empregos. Então, é natural que os empresários procurem a CODEG e, desde que compram os requisitos, paguem as taxas que estão previstas nos regulamentos da CODEG. O problema é que, lá nessa época dos fatos, havia servidores públicos que se aproveitavam desses empresários que tinham necessidade, né? De continuar produzindo, enfim, tocando suas empresas. E, a partir daí, lucravam. Se, exemplificativamente, no processo administrativo, o empresário teria que pagar apenas 4 mil reais para a CODEG, só um exemplo, né? Um valor simbólico, um valor módico. Para esses funcionários, eles chegavam a pagar mais de 100 mil reais, 150 mil reais. Então, o problema foi todo esse. Esse enriquecimento indevido, né? De pessoas que deveriam estar servindo ao público, servidores públicos, que, na verdade, estavam servindo a si mesmos. Agora, 11 pessoas foram indiciadas, né? Entre essas pessoas, servidores públicos. Outras pessoas também seriam familiares ali, pessoas que ajudavam no cometimento desses crimes? É, nós elucidamos um grupo, né? De pessoas, 11 pessoas, a maioria delas, 8, foram servidores na época, entre 2016 e 2018. Hoje, não estão mais ligadas. E uma ou outra que era relacionada, assim, colegas ou familiares, mais ou menos essa configuração do grupo. Agora, esse líder dessa quadrilha, ele já trabalhava na Codega há muito tempo. Ele era, inclusive, um servidor efetivo, né? É uma pessoa que possuía um vínculo com o Estado anteriormente, mas que chegou a assumir um cargo de confiança na época dos fatos. E foi quando a gente identificou esses casos, né? Agora, a polícia pediu bloqueio justamente para devolver esse dinheiro que foi tomado desses empresários, né, delegada? Tanto para as vítimas que se sentirem lesadas terão a possibilidade de reaver esses valores que foram cobrados indevidamente, e o principal, ressarcir o patrimônio público que também não deixa de ser, ainda que de maneira oblíqua, afetado por essas condutas criminosas. Te agradeço muito pelas suas informações, participação aqui com a gente. Aloares, em nota, a atual diretoria da Codego disse que a investigação diz respeito à gestão anterior, já que esses crimes teriam sido cometidos aí entre 2016 e 2018. E disse também que tem contribuído com as investigações e tem tomado também medidas rígidas de controle interno. Volto contigo. Obrigado.